Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que o muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei 10 mil de sons Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viajava jogando Needfam Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica a vontade e acende o Naguili Com aquele cheirinho de hortelã E topa esse som desse Golf Sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Não esqueço do meu gol quadrado Sonhei a muito tempo com isso aqui né neguim Cê lembra nós no tapete da sala Minha mãe só me falava e acorda cedo E a gente só sonhava com os Opala Querendo as melhores da quebrada Querendo andar de Golf e GTI Pensava que o mundo era tão grande Mas hoje sei que é pequeno pra mim Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com o fruto do suor joguei 10 mil de sons Com o fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viajei a voz jogando Need Fun Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica a vontade e acende o Naguili Com aquele cheirinho de hortelã E topa esse som desse Golf Sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Não esqueça do meu Google Alma de moleque, só pensa em chevette Até presenciei calói, dois mil vira ornete E hoje nós investe, tá sobrando amor Mostra pra esses c*** que favelado tem valor E hoje só grave sobrou, é gelo no isopor Uma serva gelada faz o bem nesse calor Vê que o moleque mora longe Mas mora onde o sorriso é mais feliz Parece que foi outros rolezinhos de ronda bis Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com o fruto do suor joguei dez mil de sons Com o fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viajava jogando Needfam Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica à vontade e acende um narguilho Com aquele cheirinho de hortelã E topa esse som desse Golf Sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia Ferrari entrar no portão Eu não esqueço do meu gol quadrado Eu não esqueço do meu gol quadrado Eu não esqueço do meu gol quadrado Eu não esqueço do meu gol quadrado